Fala pessoal, tudo bem? Aproveitando a semana de dia dos pais, estou recebendo muitos pedidos aqui, muitos pedidos de entrevistas e de aspas para revistas, jornais e sites. Então eu separei aqui algumas perguntas de três veículos diferentes e vou responder gravando aqui para vocês. Normalmente eu respondo por áudio no WhatsApp, então eu vou aproveitar e vou gravar o áudio, gravando também um vídeo aqui com o meu Samsung Galaxy S20 Ultra. Então vamos lá. Vamos lá. Quando a Zoe nasceu, nasceu também o Duda Pai. Em qual momento você sentiu essa sua faceta surgir na sua vida? Surgir na sua vida de fato, a ponto de começar a mudar quem você era, o que você fazia e como pensava. Houve algum momento de impacto, como uma virada de chave que te marcou no aspecto agora eu sou pai e isso tudo agora será diferente. Bom, eu acho que ser pai é um processo, é diferente da mulher que sente dentro dela, dentro da barriga dela, da mãe, que é o bebezinho crescendo ali. Eu acho que para a mãe a virada de chave é mais rápida, cai a ficha é mais rápido. Cair a ficha é uma expressão muito de véio, né? Eu já estou com 37 anos, eu me lembro bem ainda das fichas e do cair das fichas nos telefones, nos fliperamas, enfim. Bom, eu acho que para o pai isso aí é um processo que vai sendo construído, mas sem dúvida nenhuma o momento mais marcante dessa experiência toda, dessa transformação toda foi no primeiro momento que eu peguei a Zoe no colo. Foi o momento mais emocionante da minha vida inteira. Então, ali acho que eu senti realmente a transformação e que essa transformação era para sempre, mas até agora a mudança de perspectiva continua. Então, existem uns momentos assim que marcam mais, tipo, o primeiro momento que eu peguei a Zoe no colo, assim que ela saiu da barriga da Sabrina. Então, esse foi o momento mais emocionante de todos, o momento mais marcante, mas é um processo que eu continuo sentindo assim algumas viradas de chave, sabe? Então, é uma coisa que continua acontecendo até agora, com um ano e oito meses, né? E eu imagino que isso nunca pare, assim. Acho que a minha mãe sempre fala isso, eu acho que isso aí é um processo eterno, assim. Mas, vamos aproveitar e vamos ler a segunda pergunta, porque senão eu discorro aqui um textão e aí possivelmente eu posso até responder as próximas perguntas me empolgando aqui. Em algum momento, você já teve preferência quanto o bebê fosse menino ou menina? E quando descobriu que seria menina, como se sentiu? O que define um pai de menina? Você, de fato, mudou sua forma de pensar e enxergar o mundo a partir dessa nova perspectiva de ter uma filha mulher em uma sociedade com estruturas patriarcais e culturas machistas ainda tão presentes no dia a dia das mulheres? Bom, aí eu vou começar pelo começo. Em algum momento você teve preferência quanto o sexo? Preferência nunca, mas eu imaginava que o meu primeiro filho seria um homem. Não sei porquê, desde criança eu pensava, ah, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver meu filho, eu vou brincar disso, 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 disso. Mas assim que a gente ficou sabendo, né, na revelação e tal, eu acho que essa transição já foi muito natural. E realmente o fato de ser pai de menina me fez rever várias questões relacionadas, mas eu já sou filho de uma mulher muito independente, ativa e muito segura. A minha mulher também é uma mulher muito independente, trabalhadora, segura. Então, eu acho que eu já sou o que seria o filho desse espírito do tempo, né, desse zeitgeist. Então, pra mim, sempre foi muito natural ter uma figura feminina proativa, independente, que luta por suas vontades. E também foi muito natural a escolha, né, dessa parceira da Sabrina, minha mulher, também ser uma mulher muito segura. Eu nunca pensei muito nisso. Então, uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe é que a atitude vale muito mais do que o discurso. Então, o fato dela ter buscado uma vida profissional no momento que o jornalismo era basicamente dominado por homens e também a mesma coisa com a Sabrina, ela se impondo no mercado, se descobrindo, se defendendo suas posições, assim, de uma forma muito natural, eu acho que vale isso. A atitude vale muito mais do que palavras. E é isso que eu quero que a minha filha entenda, sabe? Que ela é livre pra correr atrás de tudo que ela quiser, tanto profissional quanto social, afetivamente, enfim. Então, essa liberdade se conquista. Liberdade é uma coisa que a gente conquista, né? Não é uma coisa que a gente pede, não é uma coisa que a gente defende com discurso, com palavra. É uma coisa que a gente vai buscar com atitude e com presença. Então, uma boa presença com atitude, eu acho que vale mais do que qualquer análise. E aí, colocar a perspectiva da sociedade, eu acho que a sociedade está cada vez mais livre para as mulheres conquistarem cada vez mais espaço e acho isso muito bom. Quanto ao aspecto profissional, em algum momento você dividiu o seu tempo e compromisso de trabalho por estar mais presente na vida da Zoe e exercer a paternidade nesse início da vida dela, num período tão único e importante. Sim, é uma coisa muito difícil, né? Dividir o tempo com qualquer outra coisa, assim. Porque, na minha opinião, a paternidade é a coisa mais importante da minha vida. Então, antes, o que seria... Quando surge uma nova coisa, uma coisa tão importante, você tem que rever a prioridade, a importância e a razão, né? Razão no sentido de... Razão quer dizer proporção, né? Então, você tem que rever o senso das proporções, tem que reestruturar ali tudo na ordem hierárquica das prioridades e das funções. Isso é muito difícil. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo, eu estou aprendendo a cada dia, mas é uma coisa bem complexa, assim. Então, eu brinco que a melhor coisa nessa quarentena, tudo tem um lado positivo, né? Então, a melhor coisa nessa crise que aconteceu agora foi poder ficar mais perto da minha filha e acompanhar o dia a dia dela de pertinho, assim, e ver ainda mais as transformações, as mudanças de perspectiva, porque ela vai aprendendo coisa nova todo dia e a partir do momento que ela aprende uma coisa, ela começa a aprender várias outras coisas e vai acelerando a velocidade de aprendizagem e de transformação. É incrível. Então, poder estar perto dela nesse momento foi uma benção, assim. Foi uma coisa muito boa. E, pra mim, é a prova de que... Mais uma prova de que tudo tem um lado bom. Então, essa coisa de... Ah, o copo está meio cheio, o copo está meio vazio. Eu acho que o copo está sempre meio cheio e meio vazio e você tem que saber trabalhar nessas duas... Nessas duas perspectivas sempre pra você poder ter um... Nunca perder o quadro geral ali, né? Quando você está vivendo, analisando as coisas. Como foi voltar para o exercício da sua individualidade, seja profissionalmente, pessoalmente, após ser pai? Voltar a ter momentos de vida de antes, sem filhos, é diferente? O que você nota que mudou em você na forma de agir, trabalhar, exercer a sua profissão? E quais os projetos que você está se dedicando atualmente? Eu acho que sim, é muito difícil também isso. É, como eu falei, né? A importância da paternidade na vida de uma pessoa, na minha vida, né? É tão grande que tudo tem que ser revisto, né? Depois. E essa parte da individualidade também. Então, no início tem... Mas é uma coisa meio automática, assim. Você esquece da individualidade anterior que você praticamente não lembra mais dela durante um tempo, porque quando... Por exemplo, eu não tinha muito convívio com um bebê recém-nascido, então tudo era muito novo. Eu lembro da primeira vez que eu peguei a Zoe no colo e ela pesava 3 quilos e pouco, né? Menos de 4 quilos. E parecia que eu estava segurando a bigorna de 50 quilos, porque meu ombro ficou queimando, assim, de tão tenso que eu estava por estar segurando um serzinho tão frágil e tão importante na vida da família toda e tal. Então, isso eu acho que... A importância da individualidade anterior, ela realmente é colocada de lado, assim, e depois ela vai voltando também num processo gradual, o que facilita também as coisas. Apesar de ser um processo muito complexo, o fato de ser gradual e bem natural facilita muito as coisas. que quando não tem opção, né? Você vai... Você vai interagindo e vivendo de uma forma muito mais clara e livre, né? Então... Aí depois, por exemplo, eu fui fazer a novela depois da Dona do Pedaço lá no Rio de Janeiro, então eu fiz muito mais bate-volta do que eu faria se a Zoe não estivesse pequenininha aqui em casa. Porque eu poderia ter dormido muito mais noite no Rio de Janeiro aquela loucura de aeroporto o tempo todo pra tentar voltar e ficar próximo dela o máximo possível. Sempre com aquela sensação de que tá perdendo alguma coisa, né? Você recebe um vídeo com a Zoe fazendo alguma coisa que eu não fazia antes. Aí você fica... Ai, que legal! Queria... Você fica muito feliz, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de que você... Perdeu, né? Não pôde estar junto ali, não pôde ver e tal. Então, você fica sem sombra de dúvida muito mais dividido. Mas... Mas é isso, né? A gente tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer tudo. Então, o negócio é conciliar as duas coisas. Que aspecto você considera mais importante e prioriza na hora de estar com a Zoe? O que é ou como é, de fato, ser um pai? E é engraçado, porque entrevista é sempre umas questões filosoficamente muito complexas, né? E a gente tem que responder como se fosse... São coisas que, de repente, uma pessoa que não dá entrevista ou uma pessoa que, sei lá, não faz análise e tal, raramente levanta, né? São questões que a gente raramente levanta, assim, no nosso dia a dia. Então, é interessante também, para a gente evoluir como um indivíduo, ser humano e tal, dar entrevistas, né? Pode ser uma coisa positiva. Bom, voltando aqui à resposta. Que aspectos você considera mais importante e prioriza na hora de estar com a Zoe? O que é e como é, de fato, ser um pai? Ah, ser um pai é como se... Eu acho que a figura do pai é como se ela é a figura do roteiro, né? De um filme, de uma novela, que é a figura do mentor. Então, tem o herói, né? Na jornada do herói, a clássica jornada do herói. A protagonista estrela, o personagem principal na história é a Zoe, no meu caso, né? Eu sou o mentor, eu sou aquela pessoa que está ali para conduzir o processo dela, para ajudar ela. Porque, na verdade, não dá para eu fazer. Estou ali como um mentor. Estou ali para ajudar ela a aprender as coisas, a se desenvolver. É claro que tem aquela parte também de não deixar ela meter o dedo na tomada, puxar uma panela quente, essas coisas mais eminentes, assim, mais físicas. Mas, basicamente, assim, acho que a função do pai é uma função que é a mesma função que o mentor tem na história, né? Então, como ator e como artista, eu faço essas comparações, assim. Para mim é mais fácil. Mas, eu acho que o pai tem que estar presente. O pai aprende muito mais do que o filho, na verdade, na convivência entre os dois. Porque a Zoe está aprendendo com o mundo, está aprendendo comigo também, mas está aprendendo com o mundo. Ela aprende o tempo todo muita coisa. Então, a figura do pai, para ela, é menos importante do que a dela para mim, né? Então, eu aprendo muito mais com a minha filha do que a minha filha aprende comigo. Porque ela está aprendendo com muita coisa ao mesmo tempo. É muito complexo. Mas é fascinante. A paternidade é como se fosse uma síntese da vida, do mundo, de tudo, num bichinho só, que é a Zoe, né? A gente brinca que é o nosso bichinho. Porque um bebezinho começa a entender o mundo como se fosse um bichinho. Depois é que vai virando uma pessoinha, né? Vai aprendendo a falar, vai aprendendo a articular raciocínios mais complexos e tal. Então, é muito interessante, assim. Então, eu acho que o fato de ser pai é você trabalhar para estar presente e para você trabalhar como mentor. Nunca se colocar como o herói, o protagonista, né? O protagonista sempre é o filho. O pai, ele está ali para ajudar o filho a descobrir o mundo. Enrolei, enrolei, mas... Ai, ai. Mas acho que deu para responder. Agora chegaram mais essas três perguntas aqui da RG. Eu já vou aproveitar no mesmo embalo e vou responder também a da RG. O que a paternidade mudou na sua vida? Como você se define como pai? Bom, mudou totalmente a minha vida. E, basicamente, eu acho que essa coisa clássica também que tem na cultura popular, assim, que é... Você deixa de ser a coisa mais importante da sua vida. E a coisa mais importante da sua vida passa a existir fora de você. E é, no caso, a minha filha. E isso é uma mudança drástica, muito grande, assim, mas é muito boa. Porque também te dá uma liberdade enorme, porque... É... Acho que todo o processo de maturidade envolve isso. Você se preocupar menos com... Por exemplo, agora eu tenho 37 anos, já sou um homem formado e tal. Mas o adolescente, ele precisa muito se afirmar, ele precisa... Um homem já adulto não precisa se afirmar. Ele já sabe mais ou menos o que ele quer e ele já está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele quer funcionar, ele quer ser um cidadão... Quer contribuir para a sociedade, quer que aquelas coisas, todas aquelas tarefas que ele tem para exercer funcionem bem. Aí, a partir do momento que você vira pai, você... A sua importância e a importância de todas as suas outras tarefas, ela meio que diminui muito. Porque... Elas são todas muito diluídas, porque essa nova função é muito importante. Então... E a gente vira um aprendiz também, né? Nessa coisa de ser pai. Então, acho que... Eu acho que... Eu acho que é muito importante para mim, me definindo como pai, assim... A minha meta, né? É ser um pai presente e ser um pai... É... Que respeita bem o espaço da minha filha, assim... Acho que eu tenho que buscar bastante isso. Estar presente e, ao mesmo tempo, com a presença... Manter a minha presença no seu devido lugar, sem expandir demais. Se você pudesse escolher o único presente para o seu filho abrir, na maioridade, no aniversário de 18 anos, qual seria esse presente ou a mensagem que teria nesse presente ou bilhete que você colocaria para acompanhar? Nossa, pergunta complexa. Eu acho que é muito difícil eu saber agora isso, porque eu ainda não sou nem capaz de visualizar esse momento da Zoe maior de idade, com 18 anos. Eu acho que eu ainda vou me transformar muito como pai durante esse processo. Então, eu acho difícil... Eu vou chutar aqui alguma coisa, mas dificilmente... Eu vou até assistir esse vídeo e ler essa entrevista daqui a 16 anos e 4 meses. E vou rir bastante, vai ser bem nostálgico, eu acho. Mas... Eu acho que... Nossa, pudesse escolher um único presente... Nossa, difícil, olha assim... Difícil, porque eu lembro que antigamente as pessoas, sei lá, poderiam falar um carro, mas difícil... Daqui a 16 anos, dificilmente, sei lá, as pessoas vão... Será que vai ter carro autônomo, vai ter serviço de assinatura de carro, ou será que vai precisar de carro, ou vai ter um mega sistema de transporte... Impossível de imaginar agora... Mas eu acho que o presente mais importante... Eu acho que o bilhete vai ser mais importante do que o presente... Né? Então... Nossa, essa daí é bem difícil... Qual a maior lição que eu gostaria de passar para ela? Ah... Acho que a pergunta 2 e a pergunta 3 já vão de encontro... Eu vou pular a pergunta 2 aqui por enquanto, para ver se eu consigo mais um tempinho aqui... Não embromeja... Qual que é a maior lição que você gostaria de passar para ela? Ah, eu acho que eu gostaria de passar para ela... Eu acho que o meu código de valores... É... Não que o meu código de valores seja excelente, perfeito e tal... Mas eu acho que é um código de valores... É... Principalmente comparando com a sociedade inteira, assim... Eu acho que é muito bom... Acho que eu passo de ano nesse sentido, assim... Eu acho que está de bom tamanho... Claro que... Parte do meu código de valores é a premissa de que eu preciso... É... Continuar aprendendo e evoluindo... Então, isso entra junto também... Então, eu acho que o que eu gostaria de passar para ela é que... É essa necessidade de sempre... Se manter... Se manter... Curiosa... Aprendendo... E... Entendendo e aprendendo... As coisas e... É o valor... Os valores da família, da presença... Desses cuidados, assim... Nesse código de valores... Mantendo sempre também... Essa coisa de estar sempre aprendendo... Estar sempre buscando... O conhecimento... Porque... O conhecimento não é uma coisa que alguém vai... Fornecer para a gente, né... A gente tem que buscar... O tempo inteiro... Então... Eu acho que... Essa parte eu acho que já... Se eu conseguir passar para ela... Já vai ser uma boa conquista, assim... Mútua... Então... Busca pelo conhecimento... E essa coisa de estar sempre... Buscando... Aprender... Se auto aperfeiçoar... E... Não esperar que ninguém te dê o conhecimento... O conhecimento é uma das coisas mais valiosas que a gente tem... E a gente tem que ficar o tempo todo buscando... Sem parar... Agora tem mais uma outra pergunta aqui... O que você tem feito em casa para criar sua filha ensinando e combatendo... Ensinando e combatendo o machismo tóxico? Eu acho que qualquer comportamento tóxico deve ser combatido... E... O mais difícil na verdade é você descobrir o que que... Descobrir certinho o ponto de toxicidade... Porque tem aquela clássica também que é assim... A diferença entre o remédio e o veneno... Muitas vezes é a dose... Né? Então é difícil você... Saber... Certinho a proporção do... Do... Do feminino e do masculino... Essa coisa... É bem difícil isso... É... Na cultura popular... Parece que... Quando a gente... Vê todas essas brigas assim... Uma coisa que eu acho que a gente aprende muito... É assistindo... Pessoas inteligentes brigando... Discutindo, né? Ideias e tal... Então eu gosto muito de fazer isso... E... Acho que... Acontecem algumas... algumas ilusões, algumas falácias, de que, por exemplo, é fácil você descobrir a proporção certa entre o feminino e o masculino, entre o papel do homem e o papel da mulher, não é fácil, isso não é, como se diz, consensual, não é um consenso. A sociedade tem várias vertentes e várias vertentes têm muitas virtudes e vícios, né, que a gente tem que buscar sempre, aprender as melhores coisas e cortar as piores coisas de vários pontos de vista diferentes. Então, eu acho que a Zoe tem que, eu quero passar para ela que ela é livre para buscar tudo o que ela deseja e que ela não deve se preocupar muito com o que os outros vão pensar das escolhas dela. Se ela estiver segura do que ela quer, ela deve buscar e se impor muito mais com atitudes do que com palavras. Eu acho que as atitudes têm muito mais força do que as palavras e foi isso que eu aprendi com a minha mãe, que é uma mulher super ativa, forte e tanto profissional quanto várias outras coisas, mente. E a Sabrina, a mesma coisa, acho que a Sabrina vai ser um ótimo exemplo nesse sentido também, a Zoe. que a Sabrina vai ser um ótimo exemplo nesse sentido também, a gente vai ser um ótimo exemplo nesse sentido também. Então, eu acho que essa busca é eterna, assim, né, e ela tem que aprender que ela é livre para buscar tudo o que ela quer, tudo o que ela quer conquistar e independente do, sei lá, de qualquer discurso, assim. Então, eu acho que as palavras valem mais do que, não, as atitudes valem muito mais do que as palavras e ela é livre para buscar o que ela quiser. É isso, acho que eu respondi. Ah, faltou uma pergunta aqui, né, pergunta número 2, o único presente para minha filha abrir na maioridade, o aniversário de 18 anos e a mensagem desse presente. É difícil, eu acho que nesse caso o presente é a mensagem, a mensagem vai valer mais do que qualquer presente. Então, eu acho que eu vou ficar nessa história aqui, de que as atitudes valem mais do que palavras e que ela tem que manter sempre viva essa curiosidade, essa vontade de aprender e de se auto-aperfeiçoar o tempo todo. E acho que o presente pode ser um pé de meia, né, deixar uma quantidade de recursos para ela usar, considerando que até os 18 anos ela já tem um discernimento, vai ter um discernimento bem estabelecido, então, acho que o presente vai ser uma... vai ser uma quantidade de recursos para ela usar como quiser. Já que daqui a 16 anos o mundo vai estar muito diferente, a economia vai ser muito diferente, provavelmente, né, o mercado vai ser completamente diferente, então, em vez de escolher um carro ou, sei lá, um apartamento, uma coisa, acho que... eu acho que o recurso para ela seria um cartão de presente, né, que a gente teria isso, para ela poder escolher o que ela vai fazer com esse recurso, assim, colocar um recurso na mão dela com esse bilhete. Bom, espero que essa entrevista tenha funcionado bem, eu acho que, como eu aprendi com a minha mãe, ela entrevistando pessoas, é muito melhor sobrar do que faltar, então, em vez de... eu sempre gosto de responder perguntas falando muito, o que também dá margem para o jornalista também fazer, porque vai ter um trabalho para editar isso aqui, tudo que eu falei, né, para caber ali na matéria certinho, no tamanho certinho, na diagramação certinho, mas eu acho que é melhor sobrar do que faltar, né. Então, espero que vocês tenham gostado, eu vou tentar publicar esse vídeo antes do Dia dos Pais, né, para aproveitar essa energia aqui do Dia dos Pais, eu já tinha gravado uma outra entrevista, que era uma entrevista só, bem longa, e aí, como a entrevista vai demorar para sair na revista, eu vou segurar o vídeo também, então, provavelmente, esse vídeo aqui vai entrar no meu canal antes da outra. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa experiência de ter filosofado um pouco comigo aqui sobre a paternidade, e sobre esse momento filosófico de uma entrevista, porque vocês olham ali, acham que é fácil, né, mas se coloquem aí no meu lugar, aproveitem essas perguntas aqui, que eu dividi com vocês, aqui dos jornalistas para mim, e respondam vocês também aqui, para vocês aí, na família de vocês, façam esse exercício, né, eu acho que vai ser legal, tá bom? Valeu, muito obrigado, e continuem aqui assistindo todos os outros vídeos, porque tem muito conteúdo aqui de casa, desses pequenos momentos, assim, de transformação, de pai, filha, de família, e acho que vocês vão gostar. Valeu, muito obrigado. Ih, chegou no tempo certinho, peraí. Oi, Zoui! Você tá de óculos? Você tá de óculos de latação? Você chegou no tempo certinho, filha, tava terminando um vídeo aqui, ó, dá tchau, pessoal. Tchau! Tchau, pessoal! Olha, ela pega o meu óculos de natação e coloca aqui, ó. Esse óculos não é do papai? Não é do papai. É de natação? É da... É da Zoe? Oi! É da Zoe? É. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, papai! Tchau, papai! Oi!